O que tem de estranho então, Janaína? O estranho é o seguinte, os deputados que estão convocando esses atos, alegando que está acontecendo um golpe, que estão tramando contra o presidente, eles, num primeiro momento, votaram deliberadamente, nominalmente, sim, a esse orçamento impositivo que amarra o presidente. E, num segundo momento, no que piora ainda a situação, permitiram a votação por presunção, essa votação simbólica. Então, alguma coisa está errada. O que não dá para engolir são parlamentares que têm poder, senhor presidente, parlamentares têm poder de pedir verificação de votação, de obstruir, no limite de fazer o que eu já fiz aqui várias vezes, sair gritando. Então, o que não está descendo na minha garganta é que os mesmos parlamentares que estão aí nas redes, chamando o povo, pedindo para fazer vaquinha, para armar bonecão na frente do Congresso, para alugar caminhão, são os parlamentares eleitos que poderiam, no exercício digno, legítimo do seu mandato, terem votado contra esse orçamento impositivo absurdo que foi aprovado. E eles votaram a favor e, numa segunda votação, ficaram ali, vendo o presidente do Senado, porque foi uma situação de Congresso Nacional, não de Câmara, ficaram ali, vendo o presidente do Senado fazer uma votação simbólica. E não teve um que levantou para dizer que declarava voto contrário, que fazia uma objeção. Ontem eu passei a tarde aqui levantando o histórico das votações, o histórico da tramitação, o histórico das discussões em plenário. Eu não encontrei o discurso de um desses deputados que estão compramando as ruas, se dizendo heróis, defensores do presidente. Eu não encontrei discurso de um falando contra esse orçamento impositivo. Eles acham que eles ainda são ativistas? Ou eles estão mentindo para a população? Eu liguei para parlamentares em Brasília, falei, gente, vocês estão entendendo o que vocês estão fazendo? Vocês estão colocando uma amarra no presidente. O presidente vai precisar pedir crédito suplementar para tudo. Se ele fizer um gasto sem autorização do Congresso, ele pode sofrer impeachment por questão de lei de responsabilidade fiscal. Eu liguei. E eles me disseram que era uma decisão deliberada, que eles queriam dar mais poder para o Congresso. O filho do presidente orientou ao voto sim. Tem vídeos. E agora está chamando o povo para a rua. O povo é palhaço? Nós somos palhaços? Alguém tem que explicar por que esses deputados não cumpriram o seu papel de parlamentar, tentando pelo menos, tentando, que a gente tenta, nem sempre consegue, evitar essa amarra no presidente. E agora estão usando o discurso de golpe do Congresso para conclamar a população contra o Congresso. Fica a pergunta e eu gostaria de ter uma resposta. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente.